Fala meu povo, beleza? Hoje a gente vai continuar o 2014, não teve vídeo ontem, mas tá tendo hoje. Hoje a gente vai continuar o 2014, vamos ver se a gente consegue alguma posição maneira aqui, vamos ver se a gente consegue pontuar. Esse é o Barim, a única pista que eu sou bom, e você vai ver o meu bom, né? Vocês vão ver como é que eu sou bom nisso aqui, é a única pista que eu sou bom. Daquele jeito. Já fiz a minha qualificação, consegui ficar em quarto, fiquei repetindo, cara, demorei pra ficar em quarto, gata, porra, foi melhor que eu consegui. É porque eu sou bom, né? Fiquei em quarto porque eu sou bom. Aí, é isso aí, mano, e vamos embora, vamos ver o que vai rolar. Olha o Hamilton, chato pra caralho. Dessa vez, meu coleguinha não falou nada. As duas Mercedes tá aqui, e a Ferrari tá ali, vamos ver se na largada a gente consegue fazer uma boa coisa. Caraca, volta aí, vamos apelar. Agora é só tentar, né? A gente tá ficando em primeiro aqui, antes de entrar nos blocos. Sai dos blocos, vai lá pra décimo. Caraca, que curva horrorosa. Que curva horrorosa, velho. Tá bolado com o meu carro, que eu não tô conseguindo fazer curva direito, mano. O bom da pista é que os caras vão reduzindo a qualificação. Tudo errado, velho. Tudo errado. Não tem foco. Olha isso, cara. Nossa, mano, o que tá acontecendo, velho? Eu treinei pra caralho aqui na qualificação pra ele ficar repetindo, repetindo, repetindo. Eu não tava tão mal assim, não, mano. Uhum. Bora, Willis, caralho. Eu gosto muito que você é bom. Tem duas pistas noturnas aqui. Essa aqui não era a noite, não, mano. 2013, essa pista que eu acho que tá é dia. Essa é coisa de dia, né? Olha, ó. Vai, vai, vai. Vai guardar bom aqui pra mim, mano? Não vou ficar falando muita coisa não, porque é foda, diabo. Não, não, você tá bonitinho, cara. Pô, já usei isso aqui demais, já. Seus pneus traseiros parecem frios. Tente aquecer o... Olha isso, mano. Vai vir crescendo ali atrás, ali, mano. Porra, fico todo agoniado, mano. É, eu já vi. Cara, cara, tomara que eu me dê bem aqui, mano. Vou evitar de olhar pra trás. Eu fico desconcentrado, mano. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Já chegou aqui já, ó. Essa porra, louca. Ah, para, velho. O que que tá acontecendo, mano? Porra. Vai, fico, vira. Dá mole, não, Willis. Porra. O cara quando não é o Hamilton, é o Rosberg. Tira o Rosberg e é o Hamilton. Hamilton sai e entra o Rosberg. Putz, só fica nesses dois. Porra, mano. Fazendo a minha corrida ilusória. Pensando que eu vou conseguir um pódio. Carregaram o pódio aqui, mano. Tá tudo jogado no meio da rua, né? Olha a luz. Já volta mais rápido. Ah, mano. Acredito que eu dei esse bode ali pra trás também. Que pra mim. Vira, velho. Caralho, mano. É difícil, mano. Eles conseguem retomar muito rápido. Meu carro fica... Não desenvolve quando sai da curva. Só fica... O motor fica gritando pra caralho. Os outros carros assim também, ou só o Willis? Mantenha os pneus aquecidos. Não deixe de aquecer o pneu. Ai, toda hora ele fala do pneu, mano. Como é que eu vou esquentar o pneu aqui, ô vagabundo? Vai, mano. Vai, mano. Dá uma distância dele, mano. Fica muito... Deixa ele... Vai, vai, Willis. Chegar no box eu tô fudido. Deixar pra frear muito em cima da pista aqui. Dessa curva aqui. Vou direto. O voo fechado do caralho, pô. Atenção, o Felipe acaba de entrar nos boxes. A equipe vai trabalhar no carro dele. Ok. Vamos ver o tiro, mano. Vai, mano. Vai, acelera. É igual que esse desenho ali embaixo, que o cara fica mexendo as perninhas, mas não sabe do lugar. Eu tô sempre gritando, mas não anda, mano. Vira, mano. Caralho, velho. Que dificuldade, mano. Cara, que raiva que dá isso. Olha isso. Agora ele vai passar. E aqui não tem ponta do DRS, mas ele vai me passar. Mano, quando eu pegar uma pista com chuva aqui, eu vou tá tão fudido, mano. Caralho. Belezura, belezura, belezura. Até agora eu não fiz a volta mais rápida, até nem pra que ele foi em quarto, né? Fiquei segurando todo mundo, pô. Fiquei segurando todo mundo, pô. E aí você volta a realidade. Nossa, eu freiei demais aqui, por isso que eu... Agora eu fui muito lento aqui, mano. Porra. O que é que eu arrumei, velho? Fiquei todo desgastado, mano. Cara, eu vou perder meu pódio. Não digo nem ficar em primeiro, não pode mesmo. Segundo e terceiro. Não vou conseguir. Eu sou muito perto. Eu tá muito perto assim, eu saio primeiro. Meu box tá lá na casa do caralho, velho. Olha só. Onde é ferrado? Já foi? Palonço, né? Caminho livre. Caminho livre. Volte a acelerar. Gere algum calor nesses pneus. Vamos ver. Fazer essa volta aqui. Você está com minuto lentos, mas está mantendo a diferença sobre o carro da frente. Isso é bom. Agora é o Hamilton, né? Sai Rosberg e entra Hamilton. Só fica esses dois, mano. E aí eles vieram no meio das Mercedes. Tentando sobreviver. Aos ataques mercedianos. Acho que é o Alonso que tá ali atrás do Hamilton. O Maranhete tá com o Torquinha agarrando, mano. Ele vai só puxando. Pra esquerda. Mantenha os pneus aquecidos. Não deixe de aquecer os pneus. Caralho, mano. Você é chato com esse pneu, hein? É pra casa, porra. É a hora da verdade. Já tem um lá na frente, viado. Quem que tá lá? Tem um finalzão aqui. A única chance que eu tinha que passar esse puto aí era agora. Não passo mais, não. Puta que pariu, mano. Puta que pariu, velho. Os caras fazem certinho a porra, mano. Não vai tudo errado, velho. Tem que ficar nessa ruidade aqui. Vendo o Rosbeck sumir da minha frente. Vai, carrinho. Eu sou bom aqui, tá? Eu sou o melhor aqui. Deixa a gente fazer uma pontuação alta. E a maré desligou. A maré desligou. Caralho, viado. Pera aí, a maré desligou, mano. Pô, me fude... Desligou de novo, velho. Porra. Mas não. Ah, eu tô fudido, mano. Com essa porra aqui. Chuta o balde. Tô freando demais nas curvas, mano. Caralho, velho. Não consigo fazer isso aqui mandado, não, mano. Olha lá, velho. O que que não vira, né? Por quê, mano? Mano, eu vou virar antes. Eu vou comer grama pra caralho. Se eu for... É... Comido, tomando penalidade. Aí eu... Volto no tempo aí, mas... Porra. Ele só vai direto, cara. Bora, carrinho. Bora, carrinho. Vai, mano. Vira, caralho. Tá bom que eles caminharam. Queixo duro. Achamos que o carro atrás de você está dando potência máxima. Ele está tentando diminuir... O que você acha? O que você acha? Não consigo nem acompanhar a prova. Eu não consigo encostar no Rosberg. Não sei o que é analisado, não. Vamos embora. Você está acompanhando o ritmo da corrida. Continua... Não estou acompanhando porra nenhuma. Não viaja não, hein, gente. Está vendo que o Cerrari ali, mano. Se eu tenho eu de Willis aqui, que é do massa, mano. Some não. Ganhei o terceiro aquela hora, olha lá. Vai, carro. Passa de marcha, velho. Vai ter a marcha travada, essa porra. Osberg vai dar a volta aqui em cima de mim. tá foda é mano, não dá pra ir perfeito aqui não 2013 é mais difícil que esse aqui pra mim é né só isso aqui, duas curvas boas o máximo basta disso não eu achei bonita essa cor aqui da Willys esse branco e azul aqui a Mercedes e a McLaren aqui do V14 ela tá toda prateada não adianta mano, eu tento ir bem aqui o cara não sai da cola não melhorando o cadinho aqui nas curvas aqui o cara não desenvolve sai daqui olha, olha, olha olha, olha não fode, né faz a curva errada, tem que reduzir mais ainda o Alonso passou o Hamilton caralho, o Hamilton caiu teve que reduzir aqui porque ele chegou perto se fodeu olha o Rosberg tá livre leve solta o bichinho tá brincando lá na frente ó fazendo até zigue-zague caraca, vou tentar segurar esse segundo lugar, velho é o máximo que dá pra fazer aqui pô, se eu consigo um podio aqui porra, eu tô felizão, mano ah, velho ah, não, mano não faz isso não, cara pô, olha, a gente tá me fudendo caralho, controle desgraçado, mano cara, dá bem que tem isso, mano vai, vai, mano vai, mano vai, 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 vai E agora troca ali o terceiro Tá foda, mano Porra, o controle desliga toda hora, véi Caralho Porra, mano Desligou de novo, mano O carro vai em linha reta Para com essa porra, véi Fica quieta aí, doido Caralho Que saco, mano Fudidão aqui Desligou de novo Ele para de funcionar Ele não avisa Porra, não aparece É foda até ficar atirando e desligando Aí, mano Tá ficando irritado já, véi Bora, ó Desgraçado, mano Na última volta acontece tudo, mano Porra, que caralho Aí, mano Porra, controle Cara, que raiva, mano Caralho, véi Que importante Só cair isso no chão Pisar em cima Eu vou tacar fogo Taca, esse controle aqui Na moral, véi Porra Isso é praga, mano Pelo amor de Deus Olha isso, mano Porra, véi Vambora, desgraçado Toda hora, mano Pô, faz comigo não, mano Não vai, véi Não vai, mano Como é que deve ser Jogar um teclado isso aqui Olha isso, cara A moral Caralho, que ódio, mano Pô, bebeu que essa porra Tá infinita, véi Vira, vira, carrinho Eu vou perder o segundo lugar Por causa dessa porra De controle Filha da puta Eu só vou saber Que o carro tá indo direto Não tá virando Pra lugar nenhum Mas tá foda, véi Ele fica tudo aceso Aqui, esse pilantra Desgraçado Olha isso, cara Mano, eu tô tão com medo De errar aqui Que tá na última volta, véi Vai, vira Hamilton voltou Hamilton voltou Acabei ajudando ele ainda Caralho, mano Essa aqui Foi foda, mano Porra Eu não vou deixar o vídeo Desse jeito, cara Caralho, véi O motorzinho Engraçado, mano Cara, eu até suei de raiva Puta que pariu, meu irmão Somamos 18 pontos Ufa Ufa, 15 segundos De distância De mim pro Rosberg 15 segundos Vai tomar no cu Você manteve a segunda posição No mundial de pilotos 49 Pontinho Vou tá com 50 Você vai tomar no cu, mano Eu só vou decaindo Caralho Caralho, véi Nossa, mãe do céu Nossa, mãe do céu Eu quero nem pensar Caralho, a vontade Que eu tô de quebrar Isso aqui em 20 pedaços Isso aí é por aqui Pra você receber Contrato Bom, galera Eu vou nessa aí Agora eu acho que é a China, né É isso mesmo Caralho Que buceta Bom, galera Eu vou nessa aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Que vocês enxergaram até aqui Vai ver a minha sofrência No final do vídeo Ai, ai Ai, ai Pô, galera Deixa o joinha Curta, comenta Curte, comenta Quer dizer E é isso, galera Até a próxima Caralho Eu tô até Pô, mano do céu Eu tô até maluco aqui Falou, galera Eu tô até